E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Quinta-feira de sol. É, a frente fria saiu para o oceano. A gente tinha avisado, aquela baixa pressão puxou tudo lá para o oceano Atlântico, para o alto bar. Deu uma ventania danada durante a tarde de ontem no litoral. Era o efeito da baixa pressão atmosférica na circulação dos seus ventos que levaram, a circulação levou toda essa instabilidade que estava no alto mar. Mara dentro mais ainda e o sol prevalece hoje. Algumas nuvens de vez em quando, elevação da temperatura não tão forte, porque vem vento mais frio de vez em quando. Temperatura chega até os 22, 23 graus no litoral. Lá em cima, na capital, até os 24. No interior, também cai um pouco a temperatura máxima, 27, 28 graus. Temperaturas mais elevadas até o fim de semana, dias agradáveis, bons de sol, noites um pouco frias. Não esqueça, depois do anoitecer, o agasalho. Grande abraço! Homem do tempo